Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O Brasil conquistou mais uma medalha, dessa vez foi na prova feminina de maratona aquática. A Poliana Okimoto terminou em quarto lugar, mas a competidora francesa que ficou na frente da brasileira foi eliminada e com isso Okimoto levou a medalha de bronze. O presidente em exercício, Michel Temer, parabenizou a Poliana Okimoto pelo Twitter. Ele disse que o Brasil fica feliz por mais uma conquista nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E vamos agora ao nosso quadro de medalhas. Os Estados Unidos seguem na frente com 26 medalhas de ouro, 21 de prata e 23 de bronze, somando 70 medalhas. Em seguida está a Grã-Bretanha, que tem 15 medalhas de ouro, 16 de prata e 7 de medalhas de bronze. Já a China está em terceiro lugar com 15 medalhas de ouro, 13 de prata e 17 de bronze. O Brasil está em 29º, com uma medalha de ouro e duas medalhas de prata, além de quatro medalhas de bronze. E os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Um jornal americano publicou um artigo em que elogia o país. Vamos então conversar com a repórter Paola Diorti, que tem as informações ao vivo pra gente, lá do Palácio do Planalto. Olá, Paola. Oi, Leandro. Em um artigo no New York Times, o jornalista Roger Cohen disse que o Brasil vive hoje uma democracia e tem uma moeda estabilizada. Ele disse que apesar das dificuldades, o país continua entre as dez maiores economias do mundo e que, sem dúvida, vai ter um papel definitivo aí no cenário internacional do século XXI. Ele disse que a cultura nacional do Brasil é forte e alegre e também que a gente teve uma cerimônia de abertura das Olimpíadas maravilhosa. O jornalista, ele diz que uma das imagens preferidas dele é da atleta, da judoca, Rafaela Silva, medalhista de ouro, que diz que toda criança que tem um sonho, ela deve acreditar nele, mesmo que leve tempo. Sem dúvida, é uma imagem muito poderosa, né, Leandro? Com certeza, né, Paola. Agora, vamos mudar de assunto, falar um pouquinho de economia. Parece que o governo anunciou medidas para retomar a confiança dos investidores aqui no país? É isso mesmo. Esse anúncio, ele foi feito pelo secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos Moreira Franco, no sábado, no Rio de Janeiro. A ideia é ampliar a transparência e a concorrência nas concessões. O governo, ele quer ampliar o prazo mínimo para os leilões. Pode ser de até 100 dias ou então de um ano, no caso aí, dos leilões de gás e de óleo. Os editais, a partir de agora, eles também vão passar a ser publicados em português e em inglês. O secretário disse que é importante retomar a confiança dos investidores no país e que é preciso, para isso, investir mais aí nos setores de exportação e de infraestrutura, porque esses setores também, eles ajudam a gerar empregos mais rapidamente e, com isso, claro, retomar o crescimento econômico do Brasil. Leandro. Obrigado, Paula, pelas informações. E olha, a primeira reunião do novo projeto de revitalização do Rio São Francisco vai ser realizada hoje, sob o comando do Ministério da Integração Nacional. Aqui no nosso telão já está o repórter Ney Pereira, que traz ao vivo as informações para a gente. Olá, Ney. Boa tarde, Leandro. Essa reunião está marcada para as quatro horas da tarde no Ministério da Integração Nacional e será comandada pelo ministro da pasta, Hélder Barbalho. O Plano Novo Chico foi lançado na semana passada pelo presidente Michel Temer e é mais uma das ações de combate à seca no Nordeste. Vão participar dessa reunião representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, Cidades, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Agricultura, Abastecimento e Pecuária. Esta é a primeira reunião da Câmara Técnica do Plano Novo Chico, que tem entre as ações a revitalização do Rio São Francisco. O São Francisco tem 2.800 quilômetros e é o maior rio totalmente brasileiro. Ele nasce em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico entre os estados de Sergipe e Alagoas. Na sua bacia vivem cerca de 16 milhões e meio de pessoas em 505 municípios. Estão previstas obras nos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco e vão ser gerados 9.300 empregos. Leandro? Obrigado, Ney, pelas informações. O Ney Pereira está lá na esplanada dos ministérios. E o programa Mais Médicos recebeu nos primeiros 15 dias de agosto o reforço de mais de 500 profissionais de saúde. Os detalhes com o repórter Leonardo Meira. 305 profissionais completaram a fase de acolhimento do programa e já estão a caminho dos municípios em que vão atuar. Na última quinta-feira, outros 221 profissionais já haviam embarcado para as capitais do país. Ainda neste mês, está previsto o deslocamento de mais 300 médicos cubanos para diversas cidades do Brasil. O Mais Médicos cria condições para garantir atendimento de saúde de qualidade, mesmo nas localidades que ficam nas regiões mais isoladas. Atualmente, o programa conta com cerca de 20 mil profissionais, entre brasileiros e estrangeiros. De São Paulo, Leonardo Meira. E olha, as escolas públicas têm até hoje para selecionar os livros didáticos que serão utilizados a partir do ano que vem pelos alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. O prazo que terminaria nesta sexta-feira foi prorrogado até hoje porque 20% das escolas do país ainda não haviam escolhido as obras. Os responsáveis pela escolha do material são profissionais, diretores e coordenadores pedagógicos. Esse processo deve ser feito por meio do sistema PDDE, interativo, no portal eletrônico do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Para você, uma boa tarde, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto